Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Mas a verdade é que eu sou louco por você. E tenho medo de pensar e de perder. Eu preciso aceitar que não dá mais, pra separar as nossas vidas. E nessa loucura, te dizer que não te quero.